Bom pessoal, faz tempo que a gente não fala de peixes de água doce e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre um peixe incrível, que é pequeno, bonito e extremamente fácil de se manter num aquário pequeno. Muitas vezes a pessoa tem um aquário aí com menos de 50 litros, menos de 100 litros, e que é uma diferenciação de peixes, que é alguns peixes diferentes, bonitos e exóticos. Então o peixe de hoje é para você que está nessa situação, pois hoje vamos falar do peixe ramirese, que é uma espécie de ciclídeo anão. Ciclídeo, para quem não sabe, é aqueles peixes como Oscar, Acaracevero, Geofagos brasiliense, peixe papagaio, então esses são ciclídeos. Agora imagine você ter um peixe desse num aquário pequeno, então os apistogramas são uma espécie de ciclídeos anões que ficam menores e te dão a oportunidade de ter um deles até mesmo num aquário pequeno. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, comenta o peixe que você quer ver no próximo vídeo e puxa a vinheta! Agora na World Fish, toda a linha de produtos JBL com os melhores preços e a pronta entrega. Links na descrição! Bom pessoal, o legal do ramirese é que existem vários tipos de ramirese, por assim dizer. Então tem para todos os gostos e tipos de aquário. Então temos o ramirese ouro, temos o ramirese azul, temos o ramirese electric blue, dentre outros padrões e tipos de ramirese, mas todos extremamente bonitos e diferentes. E é um peixe que quebra um pouco aquele tabu de só ter lebiste, molinésia, espadinha e neon em aquários pequenos. Mas te dá uma oportunidade de abrir mais esse leque de tipos de peixes que você pode ter no seu aquário. Claro que existem algumas desvantagens quando você opta por ter um ciclídeo anão. Uma delas, por exemplo, é o seu ciclo de vida menor, tendo uma expectativa de vida menor de cerca de 6 anos. Ou seja, ele acaba vivendo um pouco menos, porém durante esse tempo você vai tendo um peixe maravilhosamente bonito e único no seu aquário. Também assim como os ciclídeos comuns, os ciclídeos anões tem um certo tipo de agressividade. Então dependendo do peixe que você colocar junto com ele, pode ter algumas brigas, pode ter algumas disputas e pode dar um pouco de dor de cabeça. Mas isso é normal entre os tipos de peixes e se você respeitar o tamanho do aquário, fizer um layout, ou seja, o jeito que você colocar plantas ou enfeites no seu aquário, criar alguns abrigos, você pode diminuir bastante essa agressividade. É um peixe que aguenta um pH de ácido a levemente alcalino, cerca de 7.2 ou 7. Aceita muito bem ração, inclusive até queria recomendar aqui as rações da JBL para alimentar os seus peixes, que são rações de qualidade e com custo-benefício bem legal. Porque não adianta você ter um peixe bonito, mas que não esteja saudável ou com cores vivas. Afinal, se você der uma ração qualquer, ele vai acabar não comendo bem, não se desenvolvendo bem e vai ficar com as corzinhas meio apagadinhas. Então quem escolhe ter um peixe com padrões tão únicos como esse, não vai querer ele com a cor apagada, certo? Então queria deixar essa dica do peixe Ramirese para você que quer ter um peixe diferente no seu aquário, sem ocupar muito espaço, sem ter muita dor de cabeça, mas tendo peixes únicos e exóticos no seu aquário. É um pouquinho difícil de encontrar o Ramirese, é um pouquinho mais caro que os peixes que a gente normalmente está acostumado, mas eu garanto que vale muito a pena. Mas e você, o que achou do peixe Ramirese? Você teria um desses animais no seu aquário? Já teve? Tem alguma curiosidade sobre ele que você gostaria de compartilhar com a gente? Comenta aqui embaixo e quem sabe na próxima montagem nossa a gente não usa um desse e mostra aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, muito importante, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo pessoal. Falou! E aí 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 E aí